Os teus programas estão sempre gravados na memória do teu telemóvel. Se os quiseres partilhar com alguém, com o teu professor ou com um colega ou outras pessoas, tens de os publicar na internet. Para isso, terás de criar uma conta na página Pocket Code e a partir daí partilhar os teus projetos, que ficarão públicos e partilháveis com quem tu quiseres. Como fazer? É muito fácil. Vou entrar no projeto que quero partilhar e certifico-me que estou na área de programação. A seguir, vou tocar nos três pontinhos que estão aqui no topo da área de programação, que estás a ver, e em seguida toco na opção Project Options. Neste ecrã, eu posso alterar o nome do meu projeto, posso criar uma descrição, explicando o que é um projeto, ou explicando como jogar, se for um jogo, etc. Posso acreditar quem trabalhou comigo no projeto, ou se o projeto não é meu originalmente e eu alterei, atribuir o que é correto. A opção Keep Original Aspect Ratio permite-nos garantir que o nosso projeto corre normalmente em qualquer ecrã, mas aquela que precisamos mesmo é a opção Fazer Upload, que tu consegues encontrar a seguir ao Aspect Ratio. Tocamos em Fazer Upload do Programa e, caso não tenhamos conta no Pocket Code, ou caso tenhamos encerrado a nossa sessão, teremos de iniciar sessão. Podemos criar um registro nosso, ou iniciar sessão com a nossa conta Google. Basta selecionar qual é a conta com a qual queremos iniciar a sessão. Se já tivermos uma conta adicionada, basta tocar nela. Se for uma conta nova, irá abrir-se um campo onde podemos escolher um nome do utilizador. É importante ter cuidado com este campo. Não convém colocar espaços ou caracteres especiais. E também não colocar emojis, porque poderá dar erro na base de dados de criação da nossa conta. Toque em OK e, se não houver erro nenhum, já criei o meu acesso ao site do Pocket Code. Para publicar no programa, basta clicar em Próximo, novamente em Próximo e, neste ecrã, eu posso escolher qual a categoria do meu programa. Pode ser um jogo, uma animação, uma história, música, arte, etc. Se bem que só posso escolher até três pro programa. Toque novamente no botão Próximo e, agora, tenho de esperar que o programa seja enviado para as páginas do Pocket Code. Quando está concluído, posso agora tocar na opção Show Project para ver o meu projeto nas páginas do Pocket Code. Nesta página, conseguimos ver uma antevisão do projeto em miniatura. Podemos descarregá-lo para qualquer dispositivo. Podemos, também, verificar o seu código para ver como é que ele está programado. Não permite correr o projeto online. Para partilhar o projeto com outras pessoas, como fazer? Então, no topo da página do Pocket Code, temos os famosos três pontinhos. Toque neles e toque na opção Copy Link. E ele vai copiar a ligação do meu projeto para a memória do telemóvel. Só preciso, agora, de fazer o seguinte. Abrir, por exemplo, o meu e-mail, criar uma nova mensagem, tocar e manter pressionado para aceder ao melhor contexto de uma telemóvel, e escolher a opção Colar para enviar o projeto a quem eu pretender enviar.